Hyrule Warriors Definitive Edition é mais um port da Wii U para aumentar a biblioteca da Switch. Não é uma surpresa, mas irá fazer as delícias dos fãs do franchise Zelda. Importante para os fãs de Dynasty Warriors e do mundo de Legend of Zelda, esta é uma versão portátil do jogo sem ser o massacre que foi a versão da 3DS. Com todas as personagens que foram até agora adicionadas, novos níveis com história, o Adventure Mode e até novas armas são vários os extras lançados pela Tecmo Co-A, incluindo a versão 3DS Hyrule Warriors Legends, a Fairy System e todos os Tales adicionais. Apesar de estar quase tudo desbloqueado, ainda podemos obter alguns itens como os famosos Gold Containers. No modo Adventure Mode é mais fácil encontrar os itens que precisamos para desbloquear os Special Rewards. Em vez de revisitarmos os níveis para encontrar o que precisamos, uma loja permite comprar itens, aliviando o stress da repetição de níveis. Versão mais musculada do jogo merecia uma nova versão integral à imagem da aposta Fire Emblem Warriors. Mas de qualquer forma, Hyrule Warriors Definitive Edition é a melhor e mais robusta versão da versão da versão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma